Eu e o Hit Vai, eu vou pegar ele pelas costas Ah, ele me viu Nossa, ele me deu uma repulsão do caramba Atira a flecha nele Minha flecha, minha flecha é forte nele Pois é, atira nele Eu só tô com Fala aí galera, tô começando aqui mais um vídeo E tamo começando aqui o terceiro É o nosso terceiro episódio da nossa série Com mods galera A nossa série foi totalmente reformulada galera Primeiramente que o Moodypack agora já tá disponível aí pra download O link dele no Tecnic vai tá aí na descrição galera Segundo que eu tô novamente em um mapa novo Recomecei o mapa e eu não tô só Eu tô com o Blackall Se apresenta aí Blackall E aí galerinha, beleza? Aqui quem falou Blackall Pois é galera, a gente já deu uma evoluída Ontem a gente jogou a tarde toda pra gente poder dar uma evoluída Falando nisso Blackall, enquanto eu explico a série pra galera Vai fazendo teu overboard aí ó Toma redstone aí ó, tá atrás de você Não, grafitei pra galera ver como é que faz isso Ah tá, tô ligado, me dá aí Ó galera, você vai precisar de redstone Olha, eu já tenho um aqui ó Vou mostrar pra vocês como é que é ó Aí você sobe nele e dá pra voar Eu não vou subir aqui dentro Eu acho que você vai bugar Por isso, é, você fica tomando dano É meu Ah é, vai galera, eu vou aqui no meu guarda-roupa aqui Cara, pega meu diamante Pô velho, eu preciso matar a vaca Eu vou procurar a vaca quando você tá aí Vai lá cara, aí você manda o TP Eu vou mostrar aqui pra galera como é que faz Cara, cadê madeira? Tem madeira? Mano, vê se as minhas espadas tá meio forte Ô, filho da mãe, tá bom velho Eu tô com fome, eu vou morrer no FDP Tá bom galera, eu vou mostrar como é que crafter isso Você vai botar uma redstone aqui Vai botar um diamante e um diamante aqui E vai botar madeira aqui ó Simples, oxe Não é assim não? É madeira por cima Os dois diamantes de cada lado E o redstone no meio Ah cara, eu acho que essa madeira que a gente tem aqui não pode Ou eu tô fazendo É, sei lá Ô mano, eu vi uma vez Nos vídeos dos caras que eu tava vendo Essa plantação aqui Sua que você fez Se a gente for lá na dungeon que o The King vive Você coloca ela lá e ela meio que ela fura Tô ligado velho E a gente não vai precisar ir atrás de uma parada suprema aqui Pô velho, você tem esmeralda? Meu machado foi junto Qualquer negócio lá Foi cara, a gente perdeu um cado de item aqui Que o mapa bugou Cara, vou ter que ir atrás de madeira Pra eu te fazer uma overcraft E eu vou ver se tem esmeralda lá em algum baú meu Pera aí que eu vou atrás Eu vou botar minha overcraft aqui Eu vou atrás de madeira pra você, cara Ok Ô, ela tá muito lonta É, agora que ela vai ficar rápida Cadê? Eu tenho que achar uma madeira Ô, o bot Fui eu que, inclusive Fui eu que Achei já só madeira, cara Mano Ah, pelo menos eu não coloquei minha pá Minha pá tá aqui dentro do baú Minha pá de esmeralda Ah, mas tem esmeralda aí também Cadê? A overcraft tá aqui Ô, cara, eu vou lá pra cá Ô, cara, eu vou lá pra cá Ô, mano, você levou a outra madeira? Não, velho A outra madeira tá aí Não, mentira Eu trouxe ela assim Depois você nem viu, né Nossa plantaçãozinha Falando disso, cara É, nesse vídeo eu vou Mostrar só um pouquinho da casa aqui Eu vou te mostrar aquele lugar Que eu te disse a A Atlântida A Atlântida É mesmo Você disse que achou uma, né Ô, rapidão Tem madeira aí? Eu peguei aqui, vem cá Vou pegar seu rubber board aqui, né Quebra ele Pode pegar isso pra você Aí eu vou fazer outro aqui Ok Quebrei Assim, cara Agora tá pronto Cara, vamos lá Pra eu te mostrar a Atlântida Tu tem comida, cara? Toma comida Não, calma aí Deixa eu fazer uma picareta E os negócios Ô, cara, eu tô comendo ali Ele não está Ô, eu ainda esqueci Eu ainda esqueci de A sala das armaduras É, temos Inclusive a gente já tem Outras armaduras Eu esqueci, é essa aqui Feita daquela parada Da bomboleta Que inclusive Pegou a gente surpresa A bomboleta Vemos aqui as nossas Ultra Full Power armaduras Do Ostentation Very Night É, vamos ter outras armaduras Aqui também Pra gente ostentar O Black All Ele tem uma botinhazinha Que dá um Um efeitozinho bem legal Pra ele Ele pode pular alto Então não toma dano de queda É Você fez o que você ia fazer, cara Esse é o meu quarto Mano Eu já tô preso Aqui no meu quarto Tá quase acabando Vai fazer o dele, né? Eu preciso de madeira, velho Se não me droppou E voltando, galera Eu tava com um probleminha De lag aqui Eu voltei E eu já consegui ajeitar É, ajeitei o probleminha Do lag Era mais um bug Que tava dando No capturador de tela É, cadê seu overboard? Eu tô aqui O seu tá ali atrás Eu acho Ou ele solta uma aguazinha Quando você passa Em cima da água Com ele Eu nem vejo Ele gosta de voar no F5 Com ele, cara É bem interessante Vamos lá Me segue Aqui, ó Calma aí Peraí que eu não sei controlar isso Eita poxa É pro lado de lá Mano, eu vou muito rápido Calma aí, eu buguei Eu não consigo controlar, não Eita poxa É só o Super Saiyajin Samurai Da Galáxia Que consegue controlar ele Vamos indo ali É pro rumo de cara Mano, o meu negócio aqui Tá dançando, véi Pô, o mundo tá mal bugado Gerardo Você não quer Eu vou pra lá E você só me dá TP, não? É, ok Que esse negócio aqui Eu tô dançando, véi Tipo Eu vi a Let Não sei se é a minha Ou a sua Let Que eu acho que ele quer Eita poxa Eu tô tipo Batendo nas paredes invisíveis Deixa eu ver Pra que lado Tem que ter Tem mais minério De invocar mob aqui, cara Desce disso Uma cuba Socorro Não consigo descer Do meu overbote Meu Deus Ô cara Onde foi que eu vi? Me ajuda Me ajuda Ah Não consigo controlar isso Eu vou morrer Ó Consegui chegar na ilha das minas Aqui, véi Consegui chegar na ilha das minas, véi Meu mano empurrou Sério? Tá, desci Aleluia Desci do overbote Ô, pô Eu mal cheguei Que já tem umas minazinhas Na água e tal Mano, eu tô com aquele dragão Aquele dragão doidão Ah, ele tá me atirando Outras coisas Um dragão de água Sério? Tô dentro do mar Sério? Ele tá me matando Eu vou morrer Me ajuda Morre não, morre não Morre não, morre Vai morrer não Que eu vou te mandar o TP Peraí que eu tenho que pegar o overbote Rápido Rápido ali Drop um zin Tem mó da hora Vou morrer Peraí que eu vou preparado Olha aí, cadê ele? Ah, pô, tô dentro da água Eu tô ligado Ele tá me atirando Ele vai me matar Cadê ele? Tá aqui em cima Morre Morre, FDP Morre Se você morrer Você fica aí Se você morrer Você fica aí Não dá respawn Ô, pô Ele é muito forte, véi Ah, não me diga Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Eu tô travado Eu tô travado Ele vai me dar mil E o hit Vai Eu vou pegar ele pelas costas Ah, ele me viu Nossa, ele me deu Morrer com sono Caramba Atira a flecha nele Minha flecha Minha flecha é forte nele Peraí que eu tô Pois é, atira nele Eu só tô com o coração Eu vou morrer Fica Manda até pra mim Manda até ver Eu tô vivo Eu tô vivo Ele é muito forte Opo, minha flecha Eu tô com os negócios dele Opo, minha flecha é muito forte nele Essa que eu fiz da estrela do Nether Ah, eu tô ligado Aquela que dropou da borboleta Nossa, ele tá muito pouco em vida Vamos, Ned Ned, vai Matei Matei Pegou os itens? Fui eu ou você? Eu tô ligado Acho que fui eu Eu acho que caiu lá embaixo, cara Não, peguei Eu peguei tudo Peguei tudo Ele só dropou uma calça Político Não, ele dropou um carro de peixinho também É, uns peixes aqui Não, não tá Tô com os peixes Cara, eu não lembro onde foi que eu vi a ilha Ali o meu hoverboard Ali o meu hoverboard Deixa eu lá pegar ele Cuidado pra ele não cair no fundo do mar, cara Não, ele explodou Eu tenho que ir pra terra pra eu poder... Você tá com o seu hoverboard aí? Tô, cara Eita E se eu te falar que eu achei um negócio de vidro ali que spawnou no meio do nada E se eu te falar que eu posso invocar um Kraken aqui agora? Invoca agora não, cara Vamos deixar pra um outro vídeo, né, galera? Vocês podem votar aí também e dizer, tipo assim, nos comentários que bosa vocês querem que a gente... Eu vou morrer, o bichinho do Kraken vai me matar Sim, vou com o Kraken Eu matei ele Oh, tem um Hércules aqui, aquele besouro da miséria, tá ligado? Tá ligado Oh, eu matei dois bichinhos do Kraken Oh, eu achei um tubarão de pirata Oh, filho, FDP da porra Eu? Não o Hércules aqui Eu vou matar ele que a minha flecha é forte Eu achei um barco, eu achei um barco, eu achei um barco É um barco do Creeper? Não, um barco de pirata, mas tem... Eu acho que tem um desembocador aqui, manda ver Espera, que eu tenho que matar ele Oh, vou mandar... Ai, esclamou o cara Os caras estão vindo de barquinho, me matar, socorro É, por exemplo, barquinho Morre FDP Ai, vai Tá tirando flecha de bomba nele Oh, a flecha de bomba não encosta, sai nele Caraca, ele vai me... Oh, tem outros caras aqui Fudeu Agora eu vou terminar de matar Tô matando Eu tô matando ele Oh, não, encosta Não passa em mim não, FDP Matei um, matei um, matei um Oh, ele vai morrer agora Morreu Eles fogem esses caras É, por Quando eles veem que vai morrer pra você Eles fogem Mas aí tá fugindo pro Anjão Oh, por Ele dropou umas paradas e eu não peguei nada Oh, que maldito Tô indo longe, eu vou matar ele Eita, ele vai me matar Eu matei o bicho e não ganhei nada Oh, cadê eles? Oh, meu Deus Eu nasci no meio de uma guerra aqui Oh, ele tem uma pininha na cabeça Pois é Vamos invadir o barco Foge do tubarão, foge da Cris Não, eu coquadilo Foge, você vai morrer Vamos entrar dentro do barco Vamos, eu vou invadir aqui O invasão domiciliar O invasão Eu tô sem machado O meu machado Ainda bem que eu sou um cara muito esperto Tá ligado? Eu trago machado Não, mas o meu foi porque eu perdi O que tá aqui? O invasão Seu trouxa Morre Você Tem uma pena na cabeça Você não é digno de viver De ficar vivo Oh, é que me desce não, cara? Ah, tem um baú, tem um baú Vem do outro lado Nossa, tem muita coisa Como você desceu aí embaixo? Tem um baúzinho, tem um baúzinho Tô pegando as coisas Do outro lado não tem não? Ah Nossa, deu um pulo aqui Que eu vou Oh, tem um baúzão, né? Não é um baúzinho Aqui tem um baúzinho Salta, salta, salta Oh, a gente achou já uma pedra Oxe, por que eu peguei uma parada No inventário e ele sim Não, foi eu que eu peguei primeiro Mano, eu quero explorar aquela cápsula de vidro Oh, eu tenho mais duas coisas aqui Cadê a cápsula de vidro? Ele, ó Já tá foco, cadê você? Ah, tu tiver O que vai? Cara, eu não... Nossa, é Que viagem é essa, velho? Que? Essa parada aí das cápsulas de vidro Não, não, é tipo um aquáriozinho E não tem nada lá dentro Não é a parada de... Não, não é Velho, eu não... Tem um bicho Eita, tem outros peixes Opa, é um aquário, né, velho? Você queria que tivesse aqui Não, tipo, mas quando eu cheguei E spawnou Já vou entrar com a picareta na mão Ah, será que eu dropo peixe em dourado? Ou deve ser Eu matei os peixes Peraí que eu já vou quebrar Cadê o... O... O spawner? Tá bem ali no meio Ai, é você que tá me batendo? Opa, eles dropam Eles dropam... Mano, eles dropam titano nugget Mata! Mata esse peixe! Mano, por que você quebrou o spawn? Você é um burro, velho! Eu já tinha quebrado quando você falou Mano, tô com seis titano nugget Eu tô com... Dois Tô com seis Eu tô com urânio também, cara Tô com titânio Opa, eu vou quebrar essas paradas aqui de... Ah, seu pai, por que você quebrou, velho? Eu vou quebrar essas paradas do Nether aqui, ó Eu ia falar pra você não quebrar Eita! Tem uma água flutuadora ali Que mostra aquela Ô, cara Ô, tem uma água flutuadora aqui Uma água flutuadora? O atacou aqui, velho Tem uns blocos lá em cima Onde você tá? De slab Vem aqui, do lado do barco Ah, tô indo Do lado do barco? Tá bem longe do barco Não, não Do lado do negócio aí Eu tô subindo Ô, eu tô te vendo Tem um spawner Eita, tem um barro aqui em cima Nossa! Mano, eu consegui Mano, olha aqui que eu consegui Mano, eu consegui um mizquid de zuca Olha aqui que eu consegui Ah, bazuca de lula, velho Ela acaba? Acaba, acaba Não vou gastar, não E como é que a gente faz? A gente bota lula dentro dela? Tem altas lula Quebra esses bichos Peraí que eu já tô subindo pra ficar aqui Eu morro, só te contar Que o meu inventário tá lotando Cadê tu tua backpack? Mano, nossa É mesmo, é mesmo Bom, cara, e pensar que eu só ia Eu ia caçar Onde foi que eu tinha visto a Atlântida E acabei Achando essas paradas aqui Você marcou no mapa, a casa? Não Ah, não, marquei Marquei até aqui Eu marquei Tô achando que eu vou morrer esfocada Ô, pô Tem uma parada aqui debaixo d'água O que, o que, o que, o que Uma parada com luz O que, o que Olha lá, tá vendo? Pior, pior, pior Vamos ver Ô, cara Hoje vai ser a aventura no mar, velho Será que é a Atlântida? Sei lá Ah, é uma mina, é uma mina, bugado Ô, cara Ou será que que eu invoquei a Atlântida É uma mina Quando eu invoquei a Atlântida Ela só apareceu uma vez E ela sumiu de novo Porque a galera não sabe Mas foi um item Que eu peguei Na hora que eu cliquei A Atlântida apareceu E depois ela desapareceu agora Porque se eu não me engano Ela tava por aqui, velho Por aqui? Tá doido? Sem zoeira, velho Foi porque eu esqueci De marcar no mapa, velho A lança de brinks Vamos voltar pra casa Já fez todas as burradas hoje Não marcou a Atlântida no mapa E matou Destruiu o spawner dos peixinhos Que dropava a titânia Dá pra gente fazer uma ultimate É ultimate, é? Essa pessoa é um jeve Eu não consigo subir Eu não consigo subir Como é que eu subi? Subiu Eu fiz isso só pra eu poder pegar Meu, botar minha, minha paradinha Vamos embora Voltar pra casa O mapa tá mal bugado, velho Na hora de gerar Ô, se liga, se liga Não tô te dando, velho O mapa tá mal bugado, velho Na hora que tá gerando Eu acho que é por causa da chuva Ou algo do tipo Porra, velho Eu juro que eu tinha visto A Atlântida por aqui, velho Agora tô parecendo aqueles caras Que dizia que a Atlântida existia Ô, alguém me atirou uma flash Uma cortiva Tá, tá, foi que não foi eu, velho Eu tô muito longe daí Pô, eu vou voltar pra casa Eu tô meio que igual aqueles retardados, entendeu Caçando uma coisa que Quase certeza que não existe Ok Porra, cara Pois é, galera A gente vai ficando por aqui com mais esse vídeo A gente não conseguiu achar a Atlântida, galera Mas eu prometo que num próximo vídeo Não sei se pode ser o próximo A gente pode tentar matar um boy Ou algo do tipo Mas a gente vai achar a Atlântida E eu vou provar pra vocês Que eu não tô louco, galera Que eu vi a Atlântida Afz, ep Então é isso, galera Falou, valeu E até a próxima que tá bugando